Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Leandro Sene, ele que é profissional lá da Pax e ele vai estar falando sobre previsões do ano novo astrológico 2021, que começa no final de semana que vem e vocês que vão estar com a gente na live vão poder participar, dando alguns dados e ele vai fazer a leitura então aí para quem estiver com a gente no ar ao vivo agora, tá bom? Vamos só aguardar o Leandro em tá? Quero agradecer a todos vocês pela sintonia e estamos em momentos de transformação, de escolhas, de nova tomada de consciência e acima de tudo de reavaliação, né? Nós na Pax falamos feliz ano novo várias vezes durante o ano, como vocês sabem então estamos mais uma vez aí nos preparando para o ano novo astrológico, acontece na semana que vem para que a gente possa estar recebendo todas as orientações do plano espiritual e assim criando a nossa nova realidade a partir dos nossos preceitos e da nossa própria paz interna é momento de mudança, é momento de silêncio, é momento de renovação, de comprometimento com a nossa fé e acima de tudo de sintonia com a luz da nossa própria verdade então que nós possamos estar cada vez mais próximos da nossa consciência, da nossa verdade, da nossa energia de vida, né? E eu convido a todos a estarem conosco, não só em sintonia virtual, mas também espiritualmente que é o mais importante, né? Porque nós estamos preparando a Páscoa de Renascimento só que esse ano a gente está preparando a Páscoa de uma forma diferente de acordo com as diretrizes do Mestre Sanger Nen nós estamos ancorando a energia da bem-amada Mãe Kuanin que é a Deusa da Misericórdia, do perdão, do milagre, da graça, da abertura de caminhos, da renovação para que nós possamos estar cada vez mais próximos do nosso poder pessoal e reafirmar a energia que consolida o nosso caminho interno para que nós juntos possamos reconhecer todas as grandes graças que Deus nos oferece e então na Páscoa de Renascimento juntos renasceremos com o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo sem ficar relembrando toda a passagem dele que trouxe limite, dor, sofrimento e todas essas energias que não condizem com o nosso novo tempo e espaço aqui no planeta Terra então eu estou só aguardando aqui o Leandro entrar para que a gente possa colocá-lo no ar ao vivo vamos lá, vamos ver, Leandro, cadê você? vamos lá, vamos lá eu não vejo o nome dele por algum motivo, acho que ainda é cedo, né? não, já são 5 e 4, então já deveria estar por aí vamos lá Leandro, deixa eu só ver aqui essas tecnologias, Família Pax, vou lhe contar uma história é muito legal quando a gente está na sintonia e aí vamos nós nas irradiações maiores da força da nossa luz deixa eu ver aqui Leandro, Sene Leandro, você entrou e eu perdi? Será? Não, não, não entrou ainda então vamos aguardar aqui quando é que eu aperto em seguir? não, já estou seguindo tudo certo só falta o Leandro para a gente conversar muito bom hoje fez um calor aqui em São Paulo, Família Pax vou lhe contar não consegui nem colocar o nariz no solo mas chegaremos lá com as energias é, o Leandro ainda não entrou aqui, ok, Leandro por que que você não entra exatamente aqui? entrar ao vivo já vai dar certo vamos dar boas-vindas para o Leandro e aí, Leandro? oi, tudo bem, Carmen? Namastê Namastê Namastê, finalmente se veja muito bem obrigado, Carmen ainda estou aprendendo a mexer nas tecnologias desculpa, viu? eu também ainda vira imensa também tem que refazer a cena coloca só a câmera um pouco mais para trás que está assim aí yes aí excelente maravilha e aí como vai a vida? eu não te vejo graças a Deus graças a Deus trabalhando bastante ajudando ajudando muitas pessoas e é isso aí estamos aí firme e forte, Carmen estamos aí então você quer começar falando já tirando uma carta para o ano 2021 geral a nível de Brasil a nível de planeta você quer começar falando de você há quanto tempo está com a gente na Pax? eu estou na Pax Carmen faz, se eu não me engano quatro anos quatro anos maravilhoso é um trabalho maravilhoso tem me aprimorado sempre desde o começo que eu entrei e eu gosto muito do que eu faço eu sempre começo quando eu vou tirar carta para os meus clientes eu faço sempre uma prece posso fazer, Carmen? claro vamos lá vamos rezar família Pax então vamos rezar vamos fazer um Pai Nosso a Ambevia Maria para ancorar a energia dos ciganos da Esmeralda minha cigana Esmeralda aqueles que fazem tudo são apenas um instrumento Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentações mas livrai-nos do mal amém Ave Maria felicidade a todos que estão aqui os mestres também que eu estou sentindo aqui então vamos ver para o Brasil esse ano depois eu posso o Carmen falar um apanhado geral daquelas cartas que eu tirei eu vou complementando pode tá eu vou ver em três tarus tá eu gosto sempre de variar viu Carmen e a minha cigana esmeralda fala estuda estuda vai aprendendo mais coisa não para bom então primeiro eu vou falar do Brasil mas depois a gente vai fazer algumas leituras pessoal que está aqui ao vivo com a gente hoje né vamos vamos sim com certeza vamos ver o Brasil primeiro ok tirando três cartas de três tarus diferentes a primeira carta que sai para o Brasil a cigana tá a cigana diz assim realização calma vamos a esmeralda fala assim calma que tudo vai se resolver tá tudo que está acontecendo vai ser transmutado isso é logo tá abril é um mês muito forte tá a cigana fala assim tem a água atrás equilíbrio emocional a terra que ela pisa firmeza tranquilidade leveza sorrir tá é um ano para o Brasil assim é como se ele tivesse que estabilizar chega de estresse chega de não sei o que vamos para frente leveza alegria esse é o nosso tarô cigano fala o tarô de Oswaldo Virte um outro tarô esotérico ele diz o seguinte é o momento no Brasil de escolhas tá isso já está acontecendo né é aquele momento assim do carneiro do caprino da divisão das escolhas escolher pelo coração escolher a luz seguir em frente tá não ficar preso as coisas do coração não ficar preso nas indecisões confiar vamos lá me vem essa palavra chamatrina confiar na chamatrina confiar no eu sou e fazer as escolhas corretas tá e a outra carta que sai no tarô de Ed 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 tá é um tarô inglês fala o seguinte mundo tá esse ano é um ano de finalizações tá as pessoas vão voltar a isso a cigana tá falando tá a partir do segundo semestre a viajar novamente tá julho agosto já começa a abrir tudo de novo tá lentamente mas vai acontecer isso então é um ano de finalizações é um ano de alegria é um ano de concretização junto com a cigana dos seus objetivos tá finalização e ao mesmo tempo crescimento tá lembrando que é um ano 5 o ano do papa que também tá aqui vamos pegar ele também tá aqui é o número da viagem do viajante o número 5 o número 21 é interessante Carmen que quando a gente vai tirando tarô esse ano pra mim saiu muito a carta do 20 que é o ano 20 né mas o que que a cigana fala vai sair muito essa carta esse ano tá o papa que é o número 5 que é o número da fé o número da espiritualidade então o número 21 que é a finalização vai ter também a espiritualidade do papa tá o 21 também qual uma é um 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 conselho da esmeralda que ela fala assim do 21 o único problema do 21 tá é uma carta maravilhosa que é a melhor do tarô tá é não desfocar às vezes a pessoa quer 10 coisas ao mesmo tempo calma né a gente tem que fazer um esquema fazer um planejamento né e vamos dizer assim colocar pelo menos 5 e vamos funcionar porque senão desfoca aí vai querer tudo não vai conseguir nada tá pode perguntar carmen muito bom tô adorando muito bem não vamos lá vamos chamar as pessoas então aqui tá bom você precisa do que do nome ou seu nome como é eu preciso do nome da data só o primeiro nome e a data de nascimento tá então olha aí família pax vocês que estão aí nos assistindo ao vivo com o leandro e ele realmente dá um show na leitura ele é bárbaro sempre toda agenda lotada vocês veem que é o primeiro dia que eu tô conversando com ele em um ano porque tipo ele vai atender amanhã fisicamente na pax é sempre agenda cheia todo dia que ele marca tá tudo cheio mas daí hoje como no astrológico falei o leandro vai lá vamos fazer umas previsões não é verdade então você que quer uma notícia aí do plano espiritual escreva por gentileza o seu nome data de nascimento pro leandro tá lendo a carta então vou ativar agora os comentários vamos lá vamos ver nome e data de nascimento por enquanto eu não estou vendo nenhum nenhum nome nem data então vamos lá e aí gente cadê todo mundo vamos lá aqui Maria Tereza 30 do 6 61 Maria Tereza 30 do 6 e 61 como será o ano dela este ano de 2021 vamos primeiro perguntar ao Tarocigano Esmeralda já me fala na intuição que vai ser um ano muito bom pra ela tá um ano de construção eu já tô tirando as cartas olha que beleza tá a caceguinha chama uma outra já vou passar pra vocês tá pra essa senhora tá é um ano de construção tá voltando saiu o número 21 que essa carta no Tarocigano é o 21 tá que é o número da viagem e ao mesmo tempo escala crescimento tá a partir de abril tudo vai abrir tudo vai melhorar tá é abertura porque o ano tá mudando agora a gente sabe que astrologicamente muda 21 então a vibração do 5 vai impulsionar ela pro topo da montanha ela precisa fazer planejamentos do que ela quer olha escreve no papelzinho tá em lápis o que eu quero tá e peça pro universo aquilo que quer porque assim a morte diz o seguinte que é uma grande transformação na vida dela tá então ela sai desse momento estagnado e vai escalando essa montanha rapidamente vai atingir os objetivos tá a cegonha diz o seguinte olha que beleza coisas novas novidades chegando coisas boas chegando então esse ano pra ela vai ser um ano de voo tá eu vejo ela crescendo muito em agosto tá e a última carta dizendo pra ela a chave a chave diz o seguinte ela tem a chave para todas as portas da vida então ela só precisa confiar tá a partir de abril isso já tá aberto muito bom legal então para aí que eu vou colocar aqui Ana Luísa Ana Heloísa 12 do 2 de 86 Ana Heloísa 12 do 2 de 86 vamos ao tarô Oswaldo Virte para essa senhora Carmen um ano de crescimento vem a Imperatriz tá começando já no ano astrológico dia 21 semana que vem já começa a abrir as coisas tá um ano de lucros para ela eu sei que ela teve algumas perdas esse ano de 2020 mas vamos esquecer vamos para frente é crescimento tá além disso ela vai ter o total controle da vida dela tá modificações na família modificações na vida dela ela sendo mais independente a partir de julho agosto e assim ela voltando a ter lucros a roda da fortuna preparando ela para uma virada tá uma virada de 180 graus a partir de julho legal vamos ver aqui quem mais ativar comentário Cecília 2 do 2 69 Cecília 2 do 2 de 69 pra Cecília é um ano em que ela precisa ter forças tá a partir de abril ela precisa se engajar ela precisa acreditar nela usar a força espiritual ver que a força além dela a força dos mestres tá tomar banho de alecrim tomar banho de manjericão dar força e energia ela precisa angariar forças animar-se ir pra frente tirar os problemas da cabeça as preocupações botar foco fixar o que ela quer tá porque assim o julgamento diz assim pra ela ela tem uma missão comunidade e ela vai conseguir concretizar isso tá e essa carta ainda representa o fim desse ano fala pra ela assim é como se falasse essa carta esqueça o passado ir pra frente não pode parar por isso que vem justamente a carta da força falando olha tenha forças busque a força em você mesmo Cecília busque a força nos mestres busque a força nos seus mentores busque a força em geral que aí você vai conseguir dar a volta por cima mudança de 90 graus esse ano de 2021 muito bom Maria Aparecida 26 do 9 53 Maria Aparecida 26 do 9 de 53 me vê mais uma carta eu dou 4 1, 2, 3, 4 Maria Aparecida tudo de bom pra ela depois de muito sofrimento depois de tantas coisas difíceis agora 2021 é alegria finalização proteção espiritual a única coisa que vem pra ela tomar cuidado na saúde o urso não entrar em questionamentos ficar pensando demais vai passear vai dar uma volta no Birapuera num parque limpar a mente porque assim a carta diz pra ela um aviso pra ela ela está vamos dizer assim unida com a espiritualidade tá e unida no casamento dela então confiar e ir pra frente não desanimar é um ano bom tá a cruz é a carta mais forte do tarot cigano então depois de muitas coisas que ela passou 2021 ela tem que se desligar ir pra frente tomar banho de alecrim Dina 29 do 10 de 65 Gina 29 do 10 de 65 de novo saindo a força só um minutinho olha que beleza reconstrução sai a força de novo pra Gina então Gina esquecer o passado ir pra frente tomar um banho de alecrim se renovar tomar um banho de mejericão ir pra frente porque Marte que rege essa carta tá falando vai pra frente vai pra frente porque a vida corre a vida anda tá e o que é interessante nisso eu gosto muito dessa carta tem tarólogo que não gosta tá é a torre a torre diz assim seguir o que Deus está falando seguir as ordens seguir as regras seguir o que está acontecendo na sua vida seja humilde faça como Abraão que seguia Deus e se submetia a situações e Deus Deus presentes pra Abraão e pra ela também tá a lua diz o seguinte tomar cuidado no trabalho com as pessoas tá é a confiança confiar nos mentores dela na família e nela tá rezar bastante proteção peça proteção aracanjo Miguel tá e assim o ano no fim dela desse ano pra ela vai ser muito bom a partir de setembro ela vai poder viajar tá e ela vai concretizar todo o planejamento material e espiritual da vida dela é um ano bárbaro pra ela tá começando agora no fim de março legal muito bom vamos lá peraí agora é Rosane 21 de setembro de 66 Rosane 21 de setembro de 66 vamos ao outro tarô esperada pede pra tirar quatro cartas vamos lá só um minutinho então para a Rosaline tá o seis de copa sai o seguinte equilíbrio tá é pra ela equilibrar o coração o coração dela as emoções tá tudo que já aconteceu já foi construir a casa dela o castelo segurança emocional tá fazer bons investimentos financeiros e ao mesmo tempo estar em harmonia com as pessoas tá porque assim muita coisa vai mudar 90 graus 90 graus de mudança morte transformação tá tudo transformação nada além disso ela vai ter até dinheiro de herança e além disso pessoas vão procurá-la ela vai virar uma grande conselheira ela já é uma conselheira na família e nos amigos tá e o plano espiritual ama muito ela então é um ano de bênçãos é só acreditar o as de copas legal Elza 22 do 6 76 Elza 22 do 6 76 vou perguntar aqui embaralhando mais uma a Elza tá passando umas turbulências tá é um momento ainda aqui na terra que a gente já sabe não precisamos falar mas isso calma que é passageiro tá voltando de novo a carta da montanha que é o 21 olha eu procuro salientar bastante porque o 21 é o mesmo que o mundo tá no tarot tradicional então assim superação tá ela nesse caso ela vai contornar a montanha tá ela não precisa escalar ela vai contornar essa montanha tá ela vai ter uma grande transformação tá uma mudança de 180 graus a partir de julho tá e assim firmeza que a última carta que é o cigano fala pra ela assim firmeza em agosto tá tudo funcionando perfeitamente em todas as áreas da vida basta ela acreditar um banho de manjericão e um banho de alecrim tá é um ano maravilhoso pra ela nasci 19 de abril 77 nasci 19 de abril de 77 também é um jogo muito bom tá falando pra ela nasci assim acreditar em Deus sete de outros tá tudo que ela tá plantando ela está colhendo financeiramente tá juntar dinheiro lembrando como os cabalistas dizem juntar dinheiro acreditar em Deus fazer o seu pé de meia ter fé também não é só financeira essa carta tá mas é ter muita fé no que ela faz no trabalho que ela faz na vida que ela tem tá porque assim o plano espiritual que é o valete de copas a abençoa tá sempre com com espiritualidade sempre com proteção pede pedem pra ela pedir proteção pra Arcanjo Miguel do Raio Azul que ela tem muito Raio Azul e continuar o caminho dela porque assim tem duas insights que vem pra mim em dois anos ela vai estar viajando pro exterior e ao mesmo tempo ela vai fazer ótimos investimentos tá em área financeira e ao mesmo tempo de amigos de pessoas de família tá é como se ela tivesse recomeçando a vida dela tá mas ela vai conseguir e vai ter o triplo do lucro que ela teve em todas as áreas da vida isso que a Esmeralda fala ok vamos agradecer a Cidane Esmeralda eu gosto dela é Gleuza 11 opa Gleuza 11 do 11 de 53 Gleuza 11 do 11 de 53 só um minutinho só um minutinho vou ter ali pra tirar quatro cartas alguma razão tem ok a Gleuza a Gleuza primeira carta dela a Papisa pede assim nos projetos dela a partir de abril vão começar a aparecer tá é como se ela tivesse que fazer num papel um lápis e escrever tá isso tudo vai ser feito é como se fosse a Papisa também é uma mulher grávida tá mas ela está gerando ela está gerindo os objetivos dela só que ela deixa em sigilo ela precisa confiar na intuição dela tá e confiar no plano espiritual pois ela tem o livro da vida toda da toda sabedoria ela tem questões a Gleuza na justiça ela vai conseguir resolver isso este ano de 2021 tá não é agora não é amanhã tá mas é lentamente isso vai ser resolvido até talvez uma separação de casamento tá mas assim lembrando que essa carta eu gosto muito dela vem a torre dizendo assim no tempo de Deus tá isso vai ser resolvido não é que a vida dela parou é que a vida dela nesse momento está um pouco mais lenta para que ela olhe outros ângulos da vida dela tá então Deus né representado nessa carta vai resolver essa questão jurídica para ela tá e aí pede para ela acalmar o coração dela que é o enamorado ela tá puxa o que eu faço entrega entrega para Deus entrega para o universo ela pode trabalhar com o número 5 que é o número do universo pode trabalhar com o número 7 também que a gente viu aqui é o 6 que está mostrando mas assim para trabalhar a lei da atração a gente pode trabalhar também com o número 5 e o número 7 muito bom deixa eu ver aqui a próxima pessoa Sandra 20 do 9 de 64 Sandra 20 do 9 de 64 são três cartas o que sai para ela Carmen as estrelas tá se for passar para o tardor tradicional é a estrela também é a esperança 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 nos objetivos não é uma vida fácil é um momento complicadinho mas vamos ter fé pede para orar o salmo 91 e ao mesmo tempo não desistir porque o urso que está nessa carta ele vai ser tirado vai ser removido na luz todas as dificuldades que ela tem obstáculos situações vão ser removidos na luz e no fogo violeta pede para usar também o fogo violeta diariamente e vai haver uma grande transformação na vida dessa senhora uma transformação de 360 graus até setembro de 2021 Rosa 4 do 7 de 45 Rosa 4 do 7 de 45 eles me pedem para eu pegar um outro tarot vamos lá vou tirar esse aqui vou usar o outro só um minutinho essa carta eu vou usar vamos ver Rosa ano de 2021 para Rosa 4 cartas só um minutinho para Rosa está aparecendo o 5 de ouro os 5 de ouro tudo são interpretações e estudos essa carta parece uma coisa mas assim estudando profundamente como eu já estudo há anos os mentores espirituais estão cuidando dela estão cuidando dos caminhos dela das finanças dela de tudo dela então orar e utilizar o número 5 em vermelho e também tem a ver com esse ano fala puxa o número 5 em constâncias pode ter inconstâncias mas temos que usar a fé lembra que o número 5 é o papa então usando o número 5 em vermelho mentalizando o terceiro olho fica fácil ouvir o que o universo tem a dizer segunda carta é o valete de espadas o valete de espadas fala assim limpar a mente fazer meditações se puder fazer alguma coisa de yoga meditações chama violeta para que o mental sempre esteja limpo e também significa assim o plano espiritual protege muito essa senhora que é a espada o valete traz a espada traz a proteção traz arcanjo miguel a lua diz o seguinte a lua fala das emoções para ela cuidar das emoções não entrar nas emoções nesse ano de 2021 acreditar nela na serenidade orar pedir proteção sempre a arcanjo miguel e a mestre cotume me vem na intuição a última carta que vem é o 5 de copas o 5 de copas diz assim não ficar triste não se sentir sozinha ela está com deus e com todos nós e um grande abraço para ela raio violeta manda um abraço obrigada pâmela 18 do 89 pâmela 18 do 89 só um minutinho a pâmela a pâmela está terminando um ciclo na vida dela que é o chicote coisas que vieram transformaram estão terminando vai terminar em duas semanas a partir desse ano novo que começa agora em 21 de março ela se liberta e vem esta carta da cruz a carta da cruz fala finalizações de provações situações complicadas e liberdade libertação trazendo também a foice avaliar aquilo que foi bom na vida dela e aquilo que não foi bom na vida dela em um mês ela pode fazer planejamentos muito bom Soraya 22 do 2 de 68 Soraya teve umas mudanças repentinas a carta da mudança repentina que é o cavaleiro de espadas mas também a proteção do cavaleiro a proteção de São Jorge ela tem que acreditar nela mesma fazer orações arcanjo Miguel e a São Jorge e ir pra frente enfrentar a situação não desistir determinação raio azul mestre Omória fazer orações a mestre Omória valete de paus seguir aquilo que Deus está dizendo seguir o caminho olha puxa estou passando por isso não desista seja humilde vá é um aprendizado na sua evolução a outra carta que eu gosto muito dela eu tirei ela hoje por acaso eu achei eu acho linda que é a rainha de copas ela fala assim confie no desconhecido confie no divino tudo vai acontecer quando você menos esperar vai acontecer essa carta é linda maravilhosa eu gosto muito dela por isso que Carmen eu estava pensando o que eu vou falar hoje e fui deixando fluir deixei a espiritualidade falar estou deixando a vida é assim a vida é assim sim então é um novo ciclo para a vida dela de novo está vindo muito forte essas datas 21 de março já começa construção novo ciclo na vida dela para ela acreditar nela fazer orações a mestre eu moro de novo raio azul proteção bom a Kenia ela quer uma mensagem para o amor 7 de 4 de 79 a Kenia quer uma mensagem para o amor 7 do 4 de 79 vamos lá esmeralda olha que bonita mensagem bonita mensagem o navio diz assim lentamente virá o seu amor e lentamente o amor chegará até nós eu falo para ela mas é para nós também o navio é estabilidade emocional o navio é riquezas riquezas no coração riqueza espiritual e material e falando para ela o seguinte o amor dela vem lentamente daqui a 3 meses ela vai ter uma novidade vai aparecer o rissigano que é o homem da vida dela isso já está acontecendo já está em processo e o que acontece a montanha diz falta pouco para escalar a montanha olha o 21 aqui a finalização que é o mundo falta pouco e é um grande amor de vidas passadas há uma companheira dela olha que coisa linda ela vai ser feliz no amor e vai consegui-lo vai conseguir esse amor este ano é logo daqui 3 meses ou até menos aproveitar o ano de Vênus o ano do amor e das expansões da alegria adorei só alegria olha lá aproveite Heloísa 22 do 8 de 68 Heloísa 68 68 68 3 cartas Heloísa é uma mulher de fibra uma mulher forte que é a rainha de espadas e tem muito conhecimento ciência ela precisa eu sei que ela é muito mental me vem na intuição só que ela precisa desenvolver um pouco emocional saber perdoar utilizar a chama violeta para a lei do perdão esquecer ir para frente que se não o que acontece um ano de expansão ela precisa passar coisas velhas que estão no coração coisas velhas às vezes materiais também para frente para que ela possa se deslocar para que para que o valete de espadas que nesse caso na intuição é o poder espiritual ajudando ela a conquistar tudo de novo a começar tudo de novo e a fortalecê-la para este ano de 2021 que é um ano de auge de potencial cavaleiro de espadas que também significa força então é como se ela tivesse que se limpar ela tomar um banho de alecrim tomar banho de alecrim para limpeza manjericão para assentar a energia e ir para frente orações arcanjo Miguel salmo 91 e são Jorge não desistir esmeralda fala muito bom olha só gente é atendimento rápido estou adorando isso vamos lá é Ângela 8 do 4 de 52 Ângela 8 do 4 de 52 é o que eu pensei um pouquinho difícil já me veio na intuição e as cartas estão correspondendo tá então o chicote diz assim não está fácil pressão 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 trabalho situações o que que é importante fazer meditação chama a violeta todos os dias olhar livros situações textos com as afirmações de mestre Sanger e o fogo violeta para transmutação tá banho de alecrim também o urso fala assim não acreditar em todas as pessoas tá pessoas enguinadoras tá se reservar é como se ela tivesse que ser uma pessoa observadora tá ouvir a intuição tá ouvir os animais de poder é uma outra história mas estão me pedindo para falar pede para ela estudar os animais de poder olhar na internet mexer porque ela tem ligação com os xamãs e os xamãs vão afastar esse urso tá a serpente diz assim fique tranquila ela tem medo sair da energia do medo tem que vibrar na energia do amor tá não é nada de concreto isso aqui ah situação não é o que a gente está vivendo então vibrar na vibração do amor que é a vibração mais alta é Mestra Rovena terceiro raio raio rosa legal aí que eu vou aqui Sandra 22 do 6 de 68 Sandra vamos ver a esmeralda pede para tirar quatro cartas tá me dando cinco tá bom vamos lá puxa vida a Sandra está preocupada vamos lá o cigano ela está preocupada em realmente achar um novo rapaz tá ela está preocupada em achar um novo pretendente né e isso vai acontecer sim o ano de Vênus é um ano de expansões tá o ano do amor então ela pode ver pessoas do passado amigos que já foram amigos dela amigos não ex-namorados mas amigos do passado ou mesmo no presente tá ela pode achar um homem muito interessante esse ano tá que são as alianças tá o que acontece ela já vem vindo há alguns anos buscando isso que é a montanha o 21 fala de novo a finalização então ela já está quase no topo da montanha tá então para ela esse ano até maio junho tá olha só o amor vai aparecer o amor que ela quer vai aparecer o amor na vida dela tá e aí assim pode haver a casa diz o seguinte pode até haver um casamento se ela quiser tá porque a casa é firmeza a casa é tudo certo a casa é segurança tá muito bom tô adorando peraí que eu vou pegar mais alguém aqui Rita 14 do 6 de 58 Rita 14 do 6 de 58 vamos lá esmeralda olha veio 5 cartas para ela hum é muito interessante essa carta o 7 de paus diz o seguinte a vida dela nesse momento está um desafio tá mas ela tem que se apegar muito a Deus que é o 7 de paus força luz prosperidade orações Santa Saracali se ela puder fazer uma oração a Santa Saracali tá porque assim é uma carta muito forte e esse rapaz ele está lutando ele está se esforçando ele vai conseguir prosperidade esse ano material e espiritual rezar para arcanjo Miguel a segunda carta diz assim estabilidade familiar desfrute tranquilidade aproveitar a casa que é a fortaleza nesses momentos que a gente está vivendo em casa tá desfrutar relaxar ao mesmo tempo é uma mulher muito forte nos negócios rainha de espadas tá pede para ela continuar focada continuar seguindo o que ela está fazendo banho de alecrim banho de manjericão mais duas cartas vem o valete de espadas está saindo bastante esse valete falando assim não entrar em discussões mentais em brigas mentais quando começar a entrar faça uma meditação ancore a chama treina o eu sou e siga em frente tá a última carta diz o seguinte vitória esse ano muito bom cavaleiro de espada muita força arcanjo miguel e são jorge legal muito bom vamos ver ó faltam 15 minutos para acabar o nosso tempo Alice 25 do 10 de 54 25 do 10 de 54 Alice me vem o tarô cigano e depois o tarô dos mestres ela me pediu vamos fazer Esmeralda sempre me pede e eu faço é assim automático ainda bem né porque é assim que funciona é verdade né cara novos caminhos para essa senhora vamos para frente a partir agora de abril tá começando o ano astrológico esquecia que já foi já passou colocar no papel escrever a lápis o que quiser para realizar realização tá transformação ó impressionante Carmen que um passa todos estão passando pela transformação é mudança de 180 graus na vida dela tá esquecer o que já foi 2020 já passou né a gente tem que olhar para frente olhar para o presente e para o futuro tá transformação positiva 180 graus tá a última carta chicote fala assim entrar nas regras tá se observar se equilibrar meditação olha que interessante se puder meditar com uma pirâmide tá me venço na intuição eu estava treinando esses dias aproveita e falo tá a pirâmide harmoniza muito corpo mental ela vai precisar disso de concentração tá banho de alecrim banho de manjericão uma coisa interessante que os mestres queriam passar para ela não se parou são os cristais para ela utilizar o cristal do ano que é a amazonita que é um cristal verde e um cristal branco que é o cor energia quartzo branco e amazonita ah que lindo sim ela tem um suporte mas estamos aqui adoro cristais ah eu também Carmen ah é tudo muito bom é muito bom Eliane 18 do 12 de 55 Eliane 18 do 12 de 55 é o que ela pede é um pouco difícil tá saindo nas cartas mas ela vai conseguir tá vamos lá nesse momento ela tá pedindo essa mudança em 2021 ainda tá parado porque ainda não terminou esse ano de 2020 tá eu vejo ela conseguindo mover esse rapaz sentado tá vendo tá parado 4 de de copas tá então tá estacionado tá só que a partir de maio haverá uma transformação nas situações que ela quer área profissional área sentimental área familiar maio lá pelo dia 15 de maio Esmeralda fala tá então é se preparar tá o set de paus fala assim precisa rezar tá ancorar a chama violeta meditação da chama violeta arcanjo ezequiel arcanjo do raio azul arcanjo miguel mestre homória ter força ter energia para enfrentar as dificuldades tá porque assim no final tá em menos de 3 meses a grande vitória em junho tá junho tá agosto desculpe agosto a grande vitória tá ela vai reverter uma situação Carmen de mais ou menos quase 7 anos ok Deus abençoe vamos curar vamos curar vamos curar Rosemilda 15 de 4 67 15 de 4 67 trocar o tarô que eles pedem para trocar o tarô 1 2 3 4 5 5 cartas é tudo eles que a esmeralda que fala para essa senhora tudo certo união força prosperidade a partir de maio tá parece que tudo está parado mas a âncora diz assim olha êxito tranquilidade vamos abrir as outras cartas novos caminhos é necessário fazer um Feng Shui ou Feng Shui na casa dela tá defumação tá incensos tá ancorar o raio verde da cura de mestre Larion na casa dela as transformações vão acontecer em 2021 portas abertas tá cuidado com os falsos amigos tá cuidado com a falsidade no trabalho cuidado com os obstáculos da vida não entrar nas emoções tá fazer meditação tá se puder fazer um pouco de yoga tá me venço na intuição a carta fala assim aviso pra ela é um bom aviso hum desculpe não é um bom aviso os ratos ela precisa se limpar energeticamente banho de alecrim banho eu vou dar um banho triplo que a espiritualidade sempre fala um banho de arruda coloca manjericão e coloca alecrim tomar três vezes por semana para limpeza espiritual tá pedir ancoramento para arcanjo miguel raio azul é uma pessoa que vai ter êxito mas ela tem muita energia em cima dela ela precisa transmutar chama a violeta tem que limpar antes agora a gente vai a última pessoa Luciana 21 do 7 73 Luciana vamos ver a Luciana girar aqui o tarot só um minutinho são três cartas ano de dois mil e vinte do ano de dois mil e vinte um pra essa senhora é assim reflexões esquecer de novo o passado já foi já passou ir pra frente tá é aquela história puxa eu tô cansado eu sei fazer um banho de limpeza banho de arruda manjericão e alecrim e ir pra frente olha só que beleza é um ano que pra ela vai passar rápido tá ela vai construir as coisas tá a espiritualidade no oito de paus está ajudando ela e vai dar movimento rápido então ela não pode parar é como se ela tivesse carne que ir num parque relaxar um pouquinho e ir pra frente tá porque assim lá na frente a grande vitória e o descanso virá em julho tá mudança de noventa graus na vida dela este ano tá ancoramento do raio azul e o raio dourado muito bom adorei Leandro super obrigada antes da gente continuar conversando família Pax segunda-feira eu tô aqui às cinco da tarde conversando com Albano Macedo sobre justamente astrologia e o ano novo astrológico que é no final da outra semana tá espero vocês às cinco horas então você tem sete minutos você pode fazer mensagem final você pode falar você pode rezar você faz o que você quiser primeiro agradeço aí os seus mentores a Cigana Esmeralda e todos que te acompanham agradeço o seu profissionalismo e a tua luz com a gente lá na Pax ao longo desses anos e vamos agora é tudo virtual então vamos no virtual e pra quem quiser agendar com o Leandro fala com a Super Laysa mas vai ser pra daqui alguns meses porque como eu falei eu não trouxe ele nenhum dia desde o ano passado porque ele vive com agenda notável então as energias fluem sozinhas ele atende muita gente ali fora do Brasil online e muitas pessoas presencial na Pax amanhã mesmo ele tá lá o dia inteiro e vamos que vamos só com agendamento tá lotado amanhã das nove da manhã às sete da noite quer dizer então Leandro eu gostaria que você deixasse uma mensagem pode falar o tempo de sete minutos o que você quiser sobre esse momento a espiritualidade fica à vontade primeiro Carmen namastê muito obrigado por tudo viu Carmen muito obrigado mesmo namastê tá então nesse momento me vem na intuição tá eu fiz até esse treinamento vamos fazer uma meditação rapidinha ai que ótimo legal tá então nesse momento vamos fechando os olhos eu vou fazer um Pai Nosso e aí a gente vai fazer uma meditação Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não os deixeis cairmos em tentação mas livrai-nos do mal amém então nesse momento vamos todos nos preparar para esta meditação é uma meditação e visualização do tarô nós vamos como o nosso tempo é curto mas é ótimo até o Arcano 7 até o carro então vamos visualizando nesse momento um túnel na cor violeta e vamos em 7 segundos entrando por este túnel 7 6 5 4 3 2 1 nesse momento voltamos a tempos dos castelos medievais e vocês vão vendo cada um de vocês um castelo da época medieval e quem se apresenta a nós é um príncipe ele diz assim vamos entrar no castelo esse príncipe nos oferece uma varinha ele é um mago cada um de vocês vai ganhar um objeto dele que é até pessoal e particular e todos ganharão essa varinha do mago vamos entrando vamos visualizando a entrada do castelo as portas vão se abrindo vamos entrando nessa fortaleza subindo as escadas o mago nos deixa até a porta batemos batemos na porta e vem uma moça muito bonita com um véu é a grande sacerdotisa do castelo ela nos fala do equilíbrio o mago desculpe fale da força fala da força de determinação de luz da magia da vida que ele passou para nós o bastão a iniciativa do começo dos nossos projetos agora com a sacerdotisa ela traz o equilíbrio traz o yin e yang e ela dá um livro da vida que é um livro que tem todo o conhecimento cada um de vocês vai receber este livro e ela explica que ela é uma mulher tranquila discreta reservada e que cuida da energia do castelo e ela vai mostrando os arredores de repente nós vamos entrando e batendo na porta ela se despede e vamos saudando a imperatriz entrando no seu salão da majestade da imperatriz ela também nos reverencia e nos oferece um sorriso a imperatriz nos traz crescimento nos traz fertilidade alegria projetos e muita luz ela fala que nós temos que acreditar em nossa intuição que através disso ela realizou todos os desejos e sonhos dela e nesse momento ela vai nos levando a outra sala a outro salão abrindo a porta deste castelo dessa sala ela reverencia e nós também e o imperador nos cumprimenta o imperador nos saúda e fala parabéns vocês conseguiram o autoconhecimento o conhecimento da espiritualidade da luz e da imortalidade eu imperador dou a você um presente cada um vai receber um presente que não precisa ser dito o imperador nos abençoa e diz siga em frente para a próxima sala batemos na porta e ela se abre quem nos saúda é o hierofante o grande sacerdote do castelo o papa ele nós reverenciamos a ele ele nos saúda e diz filho filha parabéns pela sua fé parabéns pela sua humildade Deus está com você o papa nos oferece a fé a gentileza a alegria o canal de ligação com Deus junto com a sacerdotisa e muita luz agora vamos saindo e agradecendo o papa vamos ao redor do castelo vamos vendo um jovem que ele está na escada ele está perdido ele nos diz assim puxa o que que eu faço e aí falamos por que o que está acontecendo jovem príncipe ah eu não sei se eu fico com uma moça ou com a outra moça eu não sei se vou por um caminho ou se vou para o outro esse é o enamorado ele tem que fazer as decisões da vida dele ele tem que acreditar no coração dele lembrando que a verdadeira resposta está no coração e se não conseguirmos decidir naquele momento relaxemos porque a resposta virá ele nos acompanha descemos descemos a escada e está tendo no castelo uma grande parada essa parada é de ter uns carros medievais ou vamos está me vendo aqui na intuição um carro romano parecido com os romanos da biga ou a biga egípcia cada um de vocês vai ver uma biga diferente e o que que significa o carro significa a vitória o número é Deus na nossa vida é o poder divino na nossa vida é nós adquirirmos as rédeas da vida em nossa mão é equilibrarmos os nossos opostos internos e caminharmos para frente sempre com velocidade com vitória com poder também a carta do poder lembrando que sempre usaremos o poder a sabedoria e o amor da chamatrina então o carro é a conquista é a conquista material e espiritual na terra nesse momento cada um de vocês sai com o carro do castelo e vamos deixando o carro porque o carro fica nesse mundo devagarzinho saindo vamos olhando um túnel na cor violeta que está à nossa frente e vamos voltando em sete sete seis cinco quatro três dois um devagarzinho em três respirações vamos voltando abrindo os olhos gratidão Leandro foi uma obrigada o cara está com a gente na Pax ao longo desses anos gratidão namastê a gente já está no horário eu preciso desligar senão eles cortam o vídeo e não publicam então que seja uma semana abençoada a todos e eu adorei cada um segurando as rédeas do seu carro e da sua vida é tudo o que a gente precisa beijo Leandro gratidão namastê família Pax gratidão namastê Carmem